Olá meninas, hoje o nosso vídeo, eu quero ensinar pra vocês como que eu coloco o meu nome em volta das unhas. Então, eu estou aqui com um outro celular pra mostrar pra vocês. Vocês vão baixar esse aplicativo aqui, PixArt. Tá, baixou o aplicativo, vou editar uma foto. Clique em cima dele, vou esperar o aplicativo abrir. Abriu, eu vou aqui em mais. Editar. Vem aqui recente, que vai aparecer todos os álbuns do celular, tá? Eu vou aqui, unhas, que eu quero editar uma foto deste álbum, tá? Deixa eu procurar uma foto aqui. Eu vou editar esta foto, que ela ainda não tem nome. Clique em cima dela, ela apareceu aqui no aplicativo. Tem as opções aqui, vocês vão escolher qual opção que vocês querem, se quiserem fazer outra coisa além de colocar o nome. Vem aqui, texto. Clico em texto, ó. Clico em texto. Apareceu aqui o teclado. Vou escrever o meu nome. Fabi Cardoso. Venho na setinha aqui em cima. Essa setinha, se você, caso quiser, voltar para trás. Venho aqui na setinha, tá? São várias opções. Aqui tem as fontes, tá? Letras que vocês querem mudar, ó. Normalmente, eu estou usando mais assim, tá? Aí, a setinha aqui, eu viro aqui, ó. Arrasto com o dedo. E coloco assim, tá? Mas eu vou ensinar vocês a colocarem em volta da unha, tá? Só que para colocar em volta da unha, eu mudo a fonte. Eu coloco a primeira fonte, tá? Aí, eu diminuo o nome, tá? Vou diminuindo aqui, ó, no quadradinho. Esses quadradinhos é para ir para lá, ou para ir para cá, ou subir, ou descer. Vou diminuir aqui também, ó. Deixar bem pequenininho. Deixei pequenininho. Arrasto as posições aqui. Vou na opção dobrar. Aí, apareceu essa linha. Apareceu essa linha. Nessa linha, eu posso dobrar para baixo, ou para cima. Mas, hoje, vamos usar para cima. Dobrei, deixei do jeito que eu queria. A setinha. Eu vou... Você pode virar a setinha tanto para cima, tanto para baixo, tá? Vou virar um pouquinho aqui. E vou arrastar aqui, ó. Só um minutinho. Arrasta aqui para perto da cutícula. E vocês vão ter que ir colocando do jeito que vocês querem. Envolta a cutícula. Envolta a cutícula. Não tem segredo. Coloquei em volta a cutícula. Clico aqui em cima para ver se está bom do jeito que eu quero. Se não tiver, eu clico de novo que ele vai voltar. Ó. Se eu não quiser colocar nessa unha, eu posso colocar nesta unha. Ó. Aqui ficou bem melhor. Clico em cima de novo. Ficou do jeito que eu queria. Venho aqui nessa setinha. Vou de novo na setinha. Venho aqui em salvar. Salvar foto no seu dispositivo. Salvar. Salvo na galeria. Saio do aplicativo. Vou na minha galeria. E vou aqui no próprio aplicativo que o celular cria quando a gente começa a editar nesse aplicativo. Clique em cima. A unha está salva. Ó. Fabi Cardoso. E é assim que eu faço. Espero ter ajudado vocês. Beleza. 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 Beleza.